O acidente foi na madrugada de sábado, quase em frente à sede da Acre Vale, quando este veículo, ocupado por quatro jovens, acabou perdendo a direção o condutor do carro e bateu em cheio nesta torre da Energiza. As cidades do Vale do Arinos ficaram sem energia elétrica. A Energiza trabalhou e na parte da tarde restabeleceu a energia para toda a região. De acordo com informações levantadas pela nossa equipe de reportagens, os jovens disseram à Polícia Militar que estavam no local denominado Placas, onde estavam bebendo. Ao retornar já de madrugada para o centro da cidade, o condutor do veículo perdeu o controle da direção e bateu em cheio nesta torre. Muitos curiosos estavam presentes acompanhando o trabalho da retirada do veículo, que ainda estava abraçado à torre, que caiu interditando a avenida Rio Arinos e ficou pendurada em cabos de alta tensão. É lamentável que mais um acidente ocorra envolvendo jovens da nossa cidade. Graças a Deus, nesse acidente, nenhuma vítima fatal. E a nossa reportagem está aqui registrando esse acidente que aconteceu em Juara. Aliás, mais um neste final de semana. Acompanhe um pouco mais das imagens aí do que foi o trabalho da Energiza na tentativa de levantar o poste e retirar o carro do local do acidente. Nós voltamos aqui no local do acidente, onde este gol acabou batendo nesta torre da Energiza. O pessoal veio aqui agora e deu uma reforçada, não é? Dá até para brincar um pouco. Será que agora alguém poderá arrancar isso aqui com a pancada de um carro? Dificilmente, né? Foi feito toda uma base de concreto e revestiu todo o pé dessa torre. Nós ficamos algumas horas sem energia elétrica, mas a equipe da Energiza rapidamente veio aqui e improvisou no sábado mesmo e a energia foi restabelecida. E nós voltamos agora para mostrar o trabalho que foi feito e lamentar que os nossos jovens, mais uma vez, são os causadores desses acidentes. E graças a Deus não houve uma vítima fatal, mas o acidente foi bem grave. O carro ficou completamente destruído. E agora, a partir de agora, muito mais reforço aqui no pé da base desta torre de energia elétrica. Chega a próxima aqui, Claudio, só para dar uma ideia do que é. Olha, rapaz, a coisa aqui é grande, hein? É maciça de cimento, né, meu amigo? Olha aí, ó. Está vendo? Está novinha a tinta ainda, né? Acabaram de pintar aqui. E a gente veio aqui para mostrar, então, que agora vai ser difícil alguém quebrar a base dessa torre. Tomara que isso nunca mais aconteça. Mas se acontecer, certamente o poste, a torre será preservada. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL